Vazou para a imprensa um memorando interno do Partido Republicano, no qual a campanha do Trump prevê um aumento da intenção de voto em Kamala Harris, mas já traça a abordagem para o contra-ataque. Tá ficando tenso o negócio lá, vamos ouvir as informações com a nossa Sofia Labanca aqui no plantão. Tá, todo mundo, como eu tenho dito bastante, em polvo rosa, né, Sofia? Em polvo rosa, exatamente, Ana. As eleições de 2024 aí dos Estados Unidos estão uma loucura, né? Começa com o Trump sendo alvo lá de um julgamento, daí depois a gente tem o Biden trocando tudo quanto é nome, tendo tudo quanto é apagão ao vivo, daí depois a gente vê lá o Trump sendo alvo de um atentado que já gera lá mais um monte de teoria da conspiração, e daí depois agora sai o Biden e entra Kamala Harris na troca de candidato mais maluca que já teve na história das eleições estadunidenses, enfim. E a entrada da Kamala, ela já chegou chegando, né? Já recebeu apoio da Beyoncé, que liberou ela para usar a música na campanha. Já, assim, tipo, em poucos dias bateu o recorde de doações com mais de 100 milhões de reais, de dólares, né, e tudo mais. E agora, Ana, em algumas pesquisas, ela já está aparecendo na frente do Trump, liderando aí as eleições, né? A gente pode até colocar, só ver a manchete ali da carta capital, Ana? Vamos lá. Tá ali, ó. Kamala tem 44% das intenções de voto contra 42% de Trump, aponta a nova pesquisa Reuters Ipsos. Então, já está acontecendo, a gente já está vendo aí essa ensaiada de virada em algumas, ainda está, assim, ok, é uma diferença muito pequena, tem margem de erro, existem outras pesquisas que não mostram ela na liderança. Então, ok, podemos dizer que ainda está no empate técnico, mas a gente já está vendo, assim, o comecinho aí de uma virada. De qualquer forma, Ana, diante disso, o Tony Fabricio, que é o analista de pesquisas do Trump, lançou um memorando interno, que era para ser um memorando interno, confidencial de dentro do Partido Republicano, mas, assim, não ficou confidencial interno por muito tempo. Rapidinho isso chegou na imprensa. Obrigada aí para quem vazou. E a gente vai ver esse memorando confidencial agora. Opa! Super confidencial, hein? Daí a gente está vendo aí, eu já agradeço aqui publicamente ao Camarote da República, que fez uma tradução que nós vamos usar aqui. É óbvio que o memorando original estava em inglês, né, gente? Mas vamos aqui com a tradução do pessoal do Camarote da República, que vai facilitar a nossa vida. Você vê que ali, ó, para a equipe Trump, Dê, Tony e Fabricio, o assunto, a lua de mel de Harry's. E ela está assim mesmo, é Harry's Honeymoon. Data 23 de julho de 2024. Memorando confidencial. E a gente não vai ler o memorando inteiro, né? Basicamente, no começo, ele vai dizer que, ah, é esperado que, com essa entrada da Câmara, isso seja um evento aí que provoque aí a liderança dela até em algumas pesquisas e que a grande mídia, que eles chamam de grande mídia, né, vai usar isso para fazer, vai fazer uma cobertura extensiva disso, fazendo energizar aí os democratas, mas que isso vai passar, gente. Fiquem tranquilos que isso vai passar. Por que que eles dizem que isso vai passar? Daí vamos lá para os últimos parágrafos, que é onde está a parte mais interessante. Os democratas e a grande mídia tentarão usar essas pesquisas como prova de que a corrida mudou. Mas os fundamentos da corrida permanecem os mesmos. Os democratas, substituindo um candidato por outro, não mudam o descontentamento dos eleitores com a economia, inflação, crime, fronteira aberta, custos e habitação, para não mencionar a preocupação com duas guerras estrangeiras. Antes que a lua de mel de Harris acabe e os eleitores voltem a focar em seu papel como parceira e copilota de Biden, os eleitores também aprenderão sobre o histórico liberal perigosamente extremo de Harris. Gente, histórico liberal perigosamente extremo de Harris. Guardem isso que eu vou voltar a falar sobre isso. Antes de se tornar parceira de Biden, na criação de uma inflação histórica, ela deu o voto decisivo no IRA, já vamos voltar nisso também, na inundação de imigrantes ilegais em nossas fronteiras sul, ela é a czar da fronteira de Biden, e no crime de imigração que está ameaçando nossas famílias e comunidades. Ela liberou ilegais que cometeram crimes violentos como promotora. Portanto, embora pesquisas públicas possam mudar no curto prazo e ela possa consolidar um pouco mais a base democrata, Harris não pode mudar quem ela é ou o que ela fez. Fiquem ligados. Ok, vamos lá. Vamos analisar um pouquinho isso aí. Primeiro, perigosamente liberal. Perigosamente extremista liberal, enfim. Desculpa, histórico liberal, perigosamente extremo. Cara, a Harris, ela está longe de ser, sabe, uma pessoa extremamente liberal. E olha que eu estou dizendo isso para os padrões dos Estados Unidos, tá? Porque assim, para os padrões brasileiros, sim, ela é liberal. E ela é bastante liberal, mas é que assim, para os padrões brasileiros, os Estados Unidos têm direita e extrema direita, né? A direita liberal e a direita conservadora. Só tem direita. A esquerda, existe nos Estados Unidos? Existe, mas ela não está na política institucional. Ela vai estar lá no que eles chamam de grassroots movements, né? Os movimentos de base. Mas a Kamala Harris, mesmo para os padrões democratas, ela está longe de ser uma esquerdista. Gente, a Kamala Harris, ela é uma pessoa que fez uma palestra na qual ela criticava o discurso de mais escolas, menos presídios. Porque ela acha que tem que ter mais presídios e menos escolas. É disso que a gente está falando. Essa é a Kamala Harris, sabe? Ela é a pessoa que, quando questionaram ela sobre o massacre que está acontecendo em Gaza, ela meteu um... E o Hamas, sabe? Então, gente, ela é uma pessoa que, por pouco, não está no Partido Republicano. Então, essa história de histórico, liberal, perigosamente extremista, cara, para mim, isso mostra que das duas, das duas uma. Ou então as duas ao mesmo tempo. Vamos lá. Ou o Partido Republicano está tão à extrema direita, mas tão à extrema direita, que até uma pessoa de direita, como a Kamala, parece uma comunista perigosa, ou o simples fato dela ser uma mulher negra, filha de imigrantes, já é o suficiente para ser uma pessoa perigosa, extremista, sabe? A mera existência dela, como uma mulher filha de indiana, com um negro, com um jamaicano, e mulher, já é perigosamente extremo. Então, provavelmente as duas coisas ao mesmo tempo, né? É. Enfim. E há outro ponto que eu queria destacar, é quando eles começam a falar ali, ah, o papel dela na inflação histórica, na inundação de imigrantes, etc, etc. Isso ali, gente, ou para os democratas que fixem bem naquele ponto do memorando, porque toda a estratégia do Partido Republicano para detonar Harris está ali. Eles já explicitaram, são esses os pontos que a gente vai bater. que é no histórico da Kamala Harris na Califórnia, como promotora e procuradora-geral do Estado. Então, eles vão bater nisso. O voto nela de desempate como vice-presidente na lei de redução da inflação, que é uma lei que o Biden fez para defender o aumento dos investimentos e reverter as mudanças climáticas. E a resposta dela, no papel de procuradora-geral do Estado, ao aumento de fluxo de imigrantes na fronteira. está ali, está escrito ali. É isso que eles vão usar para atacar a Kamala. Se os democratas tiverem dois neurônios, eles já vão preparar o contra-ataque. É, eu acho que a estratégia está toda desenhada ali, né? Uhum. E é isso, Ana. Podemos... Era isso que eu tinha a trazer. Você tem algum comentário? Não, assim, é interessante como... Primeiro, né? Os republicanos, eles não são, assim, exatamente conhecidos pelo seu alto nível de inteligência, né? E acho que esse memorando e a forma como ele detalha o plano do Cebolinha, assim, né? Ó, está aqui todas as... Todas as nossas... As nossas cartas aqui colocadas, né? É, enfim... Uma bobagem, assim. E até a linguagem, assim, uma coisa meio... Ai, ela é uma extremista e tal. É muito do... Do linguajar, assim, deles. E fala... Você falou das duas hipóteses, né? A primeira hipótese, né? Que eles estejam tão à direita que ela apareça de esquerda. E a outra que é só o fato dela ser uma mulher, filha de imigrantes, ter isso já ser considerado extremo e perigoso. Tem uma terceira hipótese, eu acho, que é a necessidade imperativa, assim, da campanha do Trump de estabelecer... Porque esses são os pontos principais da campanha dele, né? A luta contra o imigrante, essa coisa da... O imigrante é uma pessoa... É a mesma coisa que ele já fez na outra, né? O imigrante é uma pessoa perigosa, são bandidos, enfim, estupradores que vêm de outros países, são responsáveis por crimes muito hediondos, né? Então, toda essa coisa do medo, da xenofobia e tal, é absolutamente central na campanha do Trump. Então, eles precisam... Precisam disso. E a única coisa que eles têm para tentar colar na câmara, entendeu? Porque ela não tem grandes escândalos, pelo menos até onde a gente sabe, ela não tem grandes escândalos, grandes questões, assim. E eles estão... Outra coisa que esse memorando me evidencia é que eles estão, assim, com o pi na mão, né? Assim... Total! Vocês me desculpem a expressão, assim, mas estão realmente se quebrando de medo aí, né? Tem alguma coisa... A primeira parte, a primeira afirmação, assim, de que há uma fase de lua de mel, há de fato, né? E nisso, foi a única coisa que o Biden acertou nessa coisa toda. Que foi o momento... A única coisa que ele acertou foi sair. Foi sair. Não, mas ele saiu no momento certo, porque ele quebrou o ciclo de notícia do atentado do Trump e da Convenção Republicana. Ele quebrou esse ciclo de notícia, dominou completamente, aí veio a nomeação da câmara, né? As pessoas apoiando e as doações e tudo mais, e inundou, assim. Isso foi uma jogada de mestre, assim, sabe? Eu achei realmente muito esperto, porque era o momento. Era o momento de fazer. Então, assim... Claro, não foi pensado porque ele não sabia que ia ter o atentado e tal, não sei o que. Mas, assim, né? Dadas as circunstâncias, ele saiu no momento correto. Mas... De resto, assim, dizer que isso vai passar e que daí eles vão conseguir fazer colar tudo isso na câmara, aí é desejo dos republicanos, né? Uhum. Exatamente. Ai, ai. Vamos para o nosso Clube do Fim? Vamos para o nosso Clube do Fim. Opa! Isso aí. Opa! Voltamos aqui para o nosso Clube do Fim. Sofia trouxe hoje um vídeo fofinho, gente, que ela jura que não é sobre bichos com muitas patas. O que é que você trouxe? É que sabe o que aconteceu, Ana? Aqui quem mandou esse vídeo para mim foi o Lúcio. Ah! Obrigada, Lúcio. Se fosse meu, seria um bicho com várias patas. Mas, enfim. Vamos lá. O que nós temos aí? Quer falar ou quer passar antes? Não, não. Só dizer para colocar sem áudio para não desmonetizar o vídeo. Opa! Obrigada pela visa aí, Sofia. Vamos lá. O que que está acontecendo? Já vi uma... Assim, eu sou uma pessoa que eu não sei pular corda e não sei dançar. Daí eu olho isso e vejo uma pessoa que dança enquanto pula corda e fico impressionada. É, realmente. Tem umas pessoas que parecem assim e falam, pô, que fila que essa pessoa pegou aí na hora de descer aqui que eu não peguei essa fila. Deixa eu ver. Caraca! Não, é, realmente. Só uma dessas habilidades estava bom para mim. Olha! Com a trilha que eu pus aqui está meio engraçado, né? Porque não está combinando com os movimentos. Ou está. Caraca! Os pés da pessoa você nem vê ele se movimentar. Ah, não. Eu acho incorreto. Acho errado isso, sabe? Para nós desprovidos assim, de habilidades. Eu acho que isso daí é uma humilhação para o ser humano assim, que mal consegue ficar em pé sem perder o equilíbrio, sabe? Esses dias... Até vou contar. Esses dias eu cheguei em casa eu tinha dirigido por um tempão. Tinha viajado, voltei. A hora que eu desci do carro sabe quando você desce você está com as pernas meio duras, meio travadas assim, você desce meio assim, né? Aí eu desci e eu encontrei quem? Abobrinha, nosso dog alemão. Cara, ela só encostou assim em mim mas eu não consegui evitar eu perdi o equilíbrio numa escada, assim eu caí que eu me espalanquei no chão fiquei dois dias com as costas travadas assim, andando meio assim por uma pequena intercorrência com o dog alemão daí você vê esse sujeito fazendo isso é uma humilhação, né? Concordo concordo Pô, sacanagem fiquei deprê agora Sofie nunca achei que ia ficar deprê com o Globo do Fim Tô brincando achei legal achei legal muito obrigada Lúcia Tô zoando, tá? Ficamos por aqui muito bom ah, o Vitor tá dizendo aqui, ó sabe o pior? bater essa corda certa é tão difícil quanto tem isso também também tem isso eu também toda vez que eu tentava fazer esse negócio de pular corda assim, quando eu era pequena a gente acabava batendo as cordas na cabeça da pessoa que tava pulando sabe? tem uma tem uma habilidade necessária e também que eu absolutamente não tenho ficamos por aqui chat a gente volta em instantes Tchau 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 Tchau